Vamos já falar sobre essa minuta, é o nosso assunto principal, é a nossa manchete principal aqui no UOL. Documento golpista previa quebras dos sigilos dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E chama a atenção, inclusive, que isso poderá ser utilizado contra Bolsonaro nas ações no Tribunal Superior Eleitoral e que tem relação com os fatos políticos dessa semana. O PL, inclusive, considera que essa minuta do decreto golpista, que foi encontrada na casa de Anderson Torres, será usada para deixar o ex-presidente inelegível. Os processos estão com o corredor-geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves. Ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que se ele, como ministro, recebesse um documento como esse, a pessoa seria presa imediatamente. O que nós vimos aqui no dia 8 de janeiro não foi algo isolado, na verdade foi um elemento de uma cadeia, um elo de uma corrente golpista no Brasil, em que havia atos preparatórios espantosos, como esse decreto de intervenção militar no Tribunal Superior Eleitoral. E a gravidade é óbvia, porque isso é inconfuncional. Se um dia alguém me entregar um documento desta natureza, na condição de ministro da Justiça, será preso em flagrante, porque se cuida de uma ideia criminosa, de algo criminoso. É um crime contra o Estado Democrático de Direito. Bom, essa minuta que foi apreendida na casa de Anderson Torres pela Polícia Federal, determinaria uma espécie de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. A criação de uma comissão chefiada pelo Ministério da Defesa e a quebra de sigilo dos magistrados da Corte. A medida de exceção valeria para todo o período do processo eleitoral, até a diplomação de Lula e de Geraldo Alckmin, que ocorreu no dia 12 de dezembro. A íntegra do decreto golpista foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, está na nossa página principal, pode colocar aqui na tela, por favor, David, justamente aqui mostrando a íntegra e todo o documento que tem três páginas e traz detalhadamente essa tentativa de golpe no nosso país. Bom, o ministro, o ex-ministro Anderson Torres, que segue lá nos Estados Unidos, ele disse que está fora de contexto. Não sei se a gente tem aqui, se a gente consegue abrir a repercussão. Ele respondeu falando que, no Twitter, ele falando que o documento estava muito provavelmente em uma pilha para descarte, que ele iria ser triturado oportunamente. E alegou que essa minuta, ela foi vazada pela imprensa fora de contexto e que ajuda a alimentar narrativas falaciosas. Está aí o texto dele. Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios da gestão para a transição. Respeito à democracia brasileira. Tenho minha consciência tranquila. Bom, ele, que ainda está nos Estados Unidos, quando foi determinada a prisão dele, de Anderson Torres, ele disse que já viria para o Brasil, que iria se entregar. Só que até agora, nada. O jornal O Globo diz hoje que ele está iniciando, a partir de Orlando, o seu deslocamento de volta ao Brasil, onde será preso assim que desembarcar, mas que ainda não deixou os Estados Unidos.